Você é motoboy? Sou motoboy. Como que é o seu dia a dia? Meu dia a dia é estressante, corrido pra caramba, tá ligado? Tipo, eu acordo cedo, já saio pra rua, às vezes eu acho que eu tô no automático, tá ligado? Tipo, minha mente fica a milhão, a mente ela fica... Cara, às vezes eu fico pensando em tanta coisa, tanta coisa, com tanta coisa que tá acontecendo no momento, que quando eu chego num endereço eu falo, cara, como cheguei aqui, mano? Pra entregar comida? Você entrega o quê? Não, hoje eu entrego péssimo, mas eu já entreguei comida, porque eu trabalhei bastante em aplicativo. Pra mim já não ligo mais o aplicativo. Pus na minha mente e eu voltei pro regime CLT. Ah, você tem CLT? E aí eu tô no CLT agora, eu entrego peça, o trabalho tem um horário fixo. Você não quis ser empreendedor? MEI? Na verdade eu cheguei a ser, porque na verdade pra mim, se cadastrar numa empresa, eu precisei abrir o MEI. Com o discurso do empreendedor, o cara não ter direito a férias, não ter direito a férias, não ter direito a nada, e mesmo assim, um empreendedor. É uma nova aquisição do iFood, você não quis mais isso? Então... Essa coqueluche de não ter direito nenhum, de só trabalhar quando você entregar alguma coisa. Se você cair na rua, ficar doente, você morre e não tem direito nenhum. Você não quis mais isso? Por que você não quis mais? Cara, é a nova onda, é a coisa que ele... É revolucionário. É, eu acho que é o seguinte, é... Mais uma vez eu falo pra você, quando o sistema ele quer te prender em algo, ele é muito foda. Eles são especialistas nisso. Eles vendem uma coisa que parece que é o paraíso. Na verdade, se eu te explicar a história do aplicativo, ele começou assim. A primeira empresa que veio para os aplicativos foi a Login. A Login entrou no mercado como? Existia... Todo mundo era registrado como motoboy. Antigamente não era, passou a ser registrado. Quando a Login chegou, tinha empresas de motoboy, que você recebia sua adeus no terceiro e tal. A empresa chegou e falou assim, ó... O negócio é o seguinte, você vai ganhar... Vou falar um valor fictício, 20 reais por entrega. Tá? E mais bônus, ofereceu tudo que podia. Que chegou o momento que o motoqueiro ele fazia 10, 11 mil. Um motoqueiro fazia 10, 11 mil e ele fala, cara, estourei. Tipo, teve cara que comprou até casa e tudo. Mas o que a Login fazia? Ela pagava 20 mil pro motoqueiro e cobrava 15 do cliente. Cobrava mais barato do que até as empresas que estavam na época. E aí o cliente pagava mais barato, a conta não fechava. Porém, eles tinham um aporte financeiro que alguém investiu. E esse era o plano deles. Vamos investir, vamos manipular. Todo mundo começou a me criar. Eu vou entrar na Login. Mano, você entrava na Login. No dia do seu aniversário eles pagavam 300 reais pra você não trabalhar, pra você passear. Era um bagulho absurdo. Tipo assim, mano, estou no paraíso. O cara ganhando 10 mil, os cara ficou louco. Aí todo mundo começou a passar um pro outro. E aí a Login foi lá, na melhor hora, que ela viu que manipulou todo o mercado. Isso eu tô falando não no... Ainda no e-commerce. Assim que elas estão falando no administrativo. No administrativo. Mas ela viu que manipulou, encheu a plataforma, pá. Quando ela virou, gigolou... Derrubou as taxas. Derrubou. Se ela pagava 20, paga 14. Continua cobrando, sei lá, 16, 17 do cliente. Aí começou o lucro. Aí ela começou a ganhar muito. Mesmo assim, ainda era uma vantagem com o motoboy. Até que chegou o nosso querido... As nossas queridas empresas que hoje estão aí, que é o iFood, a Rappi. Que esses aí chegou quebrando até a Login. Tipo, a Login já contratava muito o quê? O licenciado, com placa vermelha e tudo. Já o iFood chegou e falou assim, não, mas a gente contrata qualquer um. Só que eles pagavam menos. E tinha bastante demanda. Aí o cara começou, não, vou fazer. Aí começou a fazer porque tinha bastante demanda também. Tinha promoção e tudo. Até que eles também conseguiram inflar a plataforma. E falou, agora é do nosso jeito. E manipulou, porque agora eles fazem o que eles quiserem. E na pandemia, então, parece que foi uma coisa enviada não sei da onde pros caras. Porque agora é tipo assim, vou faturar em cima da miséria do trabalhador. E é isso que eles fazem hoje em dia. A miséria de casa ou mesmo. Não, a miséria é tipo assim, não tem mais pra onde correr. O desemprego aumentou. Todo mundo resolveu comprar mais moto ainda. Colocou mais moto na rua. Qualquer um hoje se cadastra no aplicativo. Sai pra rua, só que o cara não tá vendo que ele tá tomando prejuízo. Ah, toma prejuízo, velho. Motoboy que trabalha pra aplicativo toma prejuízo, mano. Ele toma prejuízo de todas as formas. Toma prejuízo financeiramente. Ele toma prejuízo de ter que estar de dia, de tarde, de noite na rua. Deixa a família em casa. Mal vê a família. Trabalha no sábado, trabalha no domingo pra conseguir pagar suas contas. Só que hoje em dia é a única coisa que ele tem, mano. É. Não tem emprego. Então, o que o iFood faz? Nada. Ela nem ficou descartável. Então, antes que isso... Eu acho que isso ainda vai piorar. Se deixar. Se deixar plantar, esquece. Então, eu resolvi passar pro CLT mesmo pra ter essa garantia de novo, mano. Tchau. 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 Tchau.